E aí pessoal, queremos convidar vocês para assistir ao nosso primeiro programa ao vivo A transmissão ocorrerá no dia 21 de novembro a partir das 8 horas, deixe anotado na sua agenda A transmissão será feita simultaneamente na página da Radiotec, no Facebook e no nosso canal no Youtube TV Radiotec Aguardamos vocês e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho